Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer uma receitinha caseira que tá fazendo a minha raiz abaixar, porque nessa quarentena eu não consegui alisar meu cabelo já tem três meses que eu fiz relaxamento no meu cabelo e ele já tá aqui pedindo meu cabelo quando ele quer química, ele quer química, tá? A raiz fica enorme, meu cabelo cresceu bastante, graças a Deus, tá? Vou tá mostrando tudo que eu tô usando, tem um mês que eu tô usando algumas coisinhas pra fazer o cabelo crescer, mas pra você ver o que é que eu tô usando você tem que se inscrever nesse canal, porque só em um vídeo que eu vou tá contando tudo o que eu usei pro meu cabelo crescer nesses últimos três meses, nesses últimos dois meses, tá? Mas enfim, eu vim trazer uma receita que abaixa a raiz de qualquer pessoa, tá? Mas não é abaixar assim, tu vai colocar e tua raiz vai baixar naturalmente, claro que não com a prancha, com a prancha, com o secador ele dá aquela emoliência, porque não alisa é óbvio que não alisa, gente, vocês tem que entender que não alisa, tem gente que vem aqui falando, não alisa, eu sei que não alisa, você acha que eu não sei que não alisa? Eu ia falar que alisa, sim alisa, não alisa, mas dá uma emoliência, dá uma abaixada na raiz e eu amo fazer, tá? Mas enfim, vou largar de enrolação porque ninguém gosta dessas receitas que no início a pessoa fala, 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 ninguém gosta, tá? Então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal se tu for nova, me segue no meu Instagram e vamos ver aí o que foi que eu passei no meu rio. Então gente, pra essa receita caseira eu vou estar usando o mingau de tapioca, que é água mais tapioca, você leva ao fogo até virar uma partinha, mexe até virar uma partinha, mexer bem pra não embolorar. Eu vou estar usando também uma máscara, eu vou estar usando essa máscara que é da Ienza e ela é maravilhosa. Aí eu vou estar usando mais ou menos uma colher e meia de máscara. E eu vou estar usando também a queratina, você pode estar usando a queratina de sua preferência, eu só encontrei essa de pasta, não encontrei as líquidas que eu sempre uso, que são marcas que eu sempre uso e gosto e são bem baratinhas. Aí eu vou usar uma colher mais ou menos de queratina, eu tinha ela em pasta. E também eu vou estar usando a glicerina caseira, que eles chamam de glicerina caseira, mas é água e açúcar até virar meio que uma caldazinha, bem, bem, bem aquosa mesmo. E a gente coloca o vinagre, pode ser o vinagre de maçã ou o vinagre de álcool. E mexe bastante até ficar tudo homogêneo. E depois você aplica no cabelo, lavado com shampoo, pode aplicar na raiz que eu faço isso pra abaixar minha raiz. Minha raiz tá bem alta, tem mais de três meses que eu alisei o cabelo e isso já basta, isso resolve o meu problema. Allá, anガira de maçã ou o vinagre de maçã ou o vinagre de maçã ou o vinagre de manhã. étais na followers em Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau